Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza e uma vontade de chorar, a lembrando daqueles tempos que não mais há de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro, caboclo bom decidido, na viola era diluído e era um peão que esboiadeiro. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motina, viajemos mais de dez anos vendendo boiado e comprando por este rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas, porém, chegou o dia que Chico apartou-se de mim. Perdem a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. C. Já chamou muito dia, pra chegar em domínio, aonde nós passamos a noite, numa festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes eu não tivesse ido, o Chico foi baleado, Por um homem desconhecido, larguei esse encontro, adoiar, andar, matar o meu companheiro. Acabou o som da viola, acabou o seu cheio, o mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aboecido. Não sabia que a nossa amizade, porque nós dois era unido. Qual vez eu lhe santo como é, então, me cortou meu coração. Sem saber que o Chico viveu, era meu legítimo irmão. Fez saber que o Chico viveu, era meu legítimo irmão.